Olá, sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Hoje o nosso vídeo é especial. Neste quiz será possível avaliar a evolução do seu conhecimento, fazendo um apanhado de algumas questões de conhecimentos gerais que apresentamos ao longo deste canal. De 1 a 15 acertos é uma média um pouco baixa, mas sem problemas. Realizando mais quizzes de conhecimentos gerais, você vai evoluir muito. De 16 a 35 acertos, muito bem. Está dentro da média e é um sinal que o quiz já contribuiu com a sua memória e aprendizado. De 36 a 50 acertos, impressionante. Você tem um cérebro incrível e pontuou acima da média. Crack em conhecimentos gerais. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Agora é hora de ativar o cérebro. Qual desses países não engloba a Península Escandinava? A. Noruega B. Suíça C. Dinamarca D. Suécia A resposta certa é a letra B. Suíça 2. Como se chama o protozoário responsável pela doença de Chagas? A. Geardia Lamblia B. Aedes aegypti C. Tripanossoma cruzi D. Ascaris lumbricoides A resposta certa é a letra C. Tripanossoma cruzi 3. Qual dessas cores reflete todos os raios luminosos? A. Vermelha B. Azul C. Preta D. Branca A resposta certa é a letra D. Branca 4. A Força Expedicionária Brasileira Feb Foi criada em que ano? A. 1923 B. 1943 C. 1951 D. 1960 A resposta certa é a letra B. 1943 5. Qual dessas opções traduz melhor o termo frondoso? A. Cheiro marcante B. Coberto de folhas C. Elegante D. Vaidoso A resposta certa é a letra B. Coberto de folhas 6. Seguindo a lógica, qual é o próximo número da seguinte sequência? 1, 3, 5, 7 A. 6 B. 9 C. 11 D. 13 A resposta certa é a letra B. 9 7. Qual dessas opções é item de coleção de um numismata? A. Figurinhas B. Moedas C. Selos D. Carros antigos D. Carros antigos A resposta certa é a letra B. Moedas 8. A úvula está localizada em qual parte do corpo humano? A. Boca B. Genitais C. Pulmão D. Intestino D. Intestino A resposta certa é a letra A. Boca 9. A Petrobras foi criada durante o governo de qual presidente? A. João Figueiredo B. Jânio Quadros C. Ernesto Geisel D. Getúlio Vargas A resposta certa é a letra D. Getúlio Vargas 10 Qual dessas opções apresentadas abaixo não é uma capital brasileira? A. Belém B. Manaus C. Curitiba D. Tocantins A resposta certa é a letra D. Tocantins 11. O termo pré-ternatural possui o mesmo significado que A. Biológico B. Sobrenatural C. Orgânico D. Sem agrotóxico A resposta certa é a letra B. Sobrenatural 12. Qual dessas opções é o símbolo do tungstênio na tabela periódica? A. TC B. W. C. G. A. D. S. R. A resposta certa é a letra B. W 13. Quem é o autor da obra literária ou encontro marcado? A. Fernando Pessoa B. Rubem Braga C. Mário Quintana D. Fernando Sabino A resposta certa é a letra D. Fernando Sabino 14. Qual o nome da operação alemã cujo objetivo era tomar Moscou em 1941? A. Operação Tempestade B. Operação Vulcão C. Operação Nevasca D. Operação Tufão A resposta certa é a letra D. Operação Tufão 15. Qual desses países não possui a cor vermelha em sua bandeira? A. Japão B. Gana C. Croácia D. Uruguai A resposta certa é a letra D. Uruguai 16. Qual desses frutos possui as sementes em seu exterior? A. Mirtilo B. Pitaya C. Araçá D. Morango A resposta certa é a letra D. Morango 17. O vulcão Ajumulco está localizado em qual desses países? A. Guatemala B. Japão C. Chile D. China A resposta certa é a letra A. Guatemala 18. Qual desses textos religiosos organiza o hinduísmo? A. Vedas B. Bíblia C. Alcorão D. Termas A resposta certa é a letra A. Vedas 19. Quantas medalhas de ouro o Zimbolt conquistou em mundial de atletismo? A. 4 B. 7 C. 11 D. 20 A resposta certa é a letra C. 11 20. Como a rinorréia é também popularmente conhecida? A. Cera de ouvido A. Cera de ouvido B. Sarna C. Corrimento nasal D. Conjuntivite A resposta certa é a letra C. Corrimento nasal 21. Hepatologia é o ramo da medicina que estuda qual parte do corpo humano? A. Pulmão A. Pulmão B. Cérebro C. Fígado D. Rins A resposta certa é a letra C. Fígado 22. Qual desses dispositivos é usado para medir o resultado de uma força? A. Decibelímetro B. Amperímetro C. Dinamômetro D. Termômetro A resposta certa é a letra C. Dinamômetro 23. Qual desses tecidos é altamente resistente ao corpo humano? A. Linho B. Poliéster C. Amianto D. Lã A resposta certa é a letra C. Amianto 24. Quem foi o primeiro ator a ser publicado na capa da revista Time? A. Charlie Chaplin B. Marlon Brando C. Alain Delon D. Gregory Peck A resposta certa é a letra A. Charlie Chaplin 25. Qual a cor da bandeira que simboliza um comunicado universal de rendição? A. Verde B. Preta C. Vermelha D. Branca A resposta certa é a letra D. Branca 26. Onde está localizado o pico denominado Dedo de Deus? A. Goiânia B. Santa Catarina C. Rio de Janeiro D. Salvador A resposta certa é a letra C. Rio de Janeiro 27. Como também pode ser conhecido o chamado efeito Veblen? A. Efeito do esnobismo B. Efeito retardado C. Efeito borboleta D. Efeito dominó A resposta certa é a letra A. Efeito do esnobismo 28. Qual time foi o primeiro campeão da história da liga NBA? A. Chicago Bulls B. Minneapolis Lakers C. Philadelphia Warriors D. Boston Celtics A resposta certa é a letra C. Philadelphia Warriors 29. Qual dessas ciências apresentadas abaixo estuda as nuvens? A. Palinologia B. Nefologia C. Pedologia D. Citologia A resposta certa é a letra B. Nefologia 30. Em qual país a sede da Interpol está localizada? A. Estados Unidos B. Rússia C. França D. Alemanha A resposta certa é a letra C. França 31. Qual dessas opções corresponde à reconhecida carreira de Stephen King? A. Cantor B. Inventor C. Escritor D. Matemático A resposta certa é a letra C. Escritor 32. Qual adjetivo representa o que reflete as cores do arco-íris? 33. A. Coruscação B. Adiáfano C. Iridescente D. Hermético A resposta certa é a letra C. Iridescente 33. O Rio Amazonas nasce em qual desses países abaixo? A. Venezuela B. Brasil C. Colômbia D. Peru A resposta certa é a letra D. Peru 34. Na mitologia grega, quem é considerado a principal divindade da primeira guerra? A. Ciclope B. Apolo C. Vulcano D. Cronos 35. A resposta certa é a letra D. Cronos 35. Quem foi o primeiro governador-geral do Brasil? A. João de Faria B. Tomé de Souza C. Duarte da Costa D. Matias da Cunha A resposta certa é a letra B. Tomé de Souza 36. 36. Os Evzones compõem uma unidade de infantaria do exército de qual país? A. Bulgária B. Grécia C. Holanda D. Alemanha A resposta certa é a letra B. Grécia 37. O compositor Mozart entrou na Academia Filarmônica Bolognesa com qual idade? A. Cinco anos B. Nove anos C. Treze anos D. Trinta e cinco anos A resposta certa é a letra C. Treze anos 38. A República das Ilhas Marshall está situada em qual continente? A. Europa B. Oceania C. América do Norte D. Ásia A resposta certa é a letra B. Oceania 39. A metrofobia é o termo utilizado para o medo patológico de que? A. Poesias B. Réguas C. Guitarras D. Metrôs A. Poesias A. Poesias A. Poesias Qual dessas mulheres foi também conhecida como a Donzela de Orleans? Letra A. Joana d'Arc Letra B. Michelle Obama Letra C. Princesa Diana Letra D. Margaret Thatcher A resposta certa é a letra A. Joana d'Arc 41. Qual é o substantivo coletivo aplicado para um grupo de desonestos? A. Súcia B. Falange C. Legião D. Tertulha A resposta certa é a letra A. Súcia 42. Qual parte do corpo humano se encontra o tríceps sural? Letra A. Ombro Letra B. Tórax Letra C. Braço Letra D. Perna A resposta certa é a letra D. Perna 43. Por qual motivo que a escritora Clarice Lispector quase teve que amputar a sua mão? A. Brincadeira com faca B. Picada de cobra C. Unha inflamada D. Incêndio A resposta certa é a letra D. Incêndio 44. A mutação do gene MC1R tem relação com os cabelos de qual coloração? A. Preto D. Ruivo C. Loiro D. Branco A resposta certa é a letra B. Ruivo 45. O Palácio Avenida é um edifício histórico localizado em qual cidade? A. Fortaleza B. Maceió C. Curitiba D. Vitória A resposta certa é a letra C. Curitiba 46. Quantos dias durou o grande incêndio de Chicago de 1871? A. Um dia B. Dois dias C. Cinco dias D. Dez dias 47. Qual dessas obras literárias foi escrita por Romero? A. Dom Quixote B. Ulisses C. Ilíada D. Fábulas de Êxodo A resposta certa é a letra C. Ilíada 48. Onde está localizado o último projeto executado de Oscar Niemeyer? A. França B. Brasil C. Bélgica D. Portugal A resposta certa é a letra A. França 49. Qual é a maior ilha situada no Oceano Índico? 50. Qual atriz utilizava um caixão para realizar interpretações e ocasionações finalmente dormir? A. Mary Monroe B. Sarah Benhart C. Elizabeth Taylor D. Audrey Hepburn A resposta certa é a letra B. Sarah Benhart E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo. E claro, conhecimento nunca é demais. E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para nos apoiar. Juntos, nós espalharemos o conhecimento. Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais!